Fala galera, começando o programa lembrando que temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acesse apoia.se barra dentro da minha cabeça, sem cedilha, ou através do nosso site dentro da minha cabeça ponto com ponto br, que tem todas as informações disponíveis para vocês conhecerem nossas metas e ajudarem a gente a produzir conteúdo extra por aqui. Imagina que legal ter mais de um programa na semana. E outra coisa antes do programa começar. Quero só lembrar a todos da tragédia que está rolando no Rio Grande do Sul por dois motivos. O primeiro é mandar meu abraço e meu carinho a todos nossos ouvintes que foram direta ou indiretamente afetados pelo desastre. A quem tem família, amigos, animais de estimação, ou mesmo bens materiais como as próprias casas em risco ou perdidos, deixo aqui meus sentimentos e desejo toda a força. O segundo motivo é para lembrar você de colaborar com o que puder, seja através de dinheiro ou da doação de alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, cobertores, toalhas, enfim, tudo. Existem pessoas que perderam absolutamente tudo e podem contar com a sua ajuda para se reerguerem. Mesmo que pareça pouco o tanto que você pode ajudar, ajude. Lembra que muita gente ajudando, cada um com um pouquinho já faz uma diferença enorme. Lembrem-se também de conferir e colaborar com campanhas solidárias confiáveis. Então, tem preferência a órgãos oficiais ou pessoalmente conhecidos por vocês. Já tem algumas na descrição desse episódio para te ajudar a encontrar um destino para a sua colaboração. A plataforma que utilizamos, que eu já citei, o Apoia-se, está com várias campanhas interessantes que foram revisadas e tiveram autenticidade e destinação dos recursos confirmadas pela equipe de compliance da plataforma. Campanhas do tipo ações coletivas, como as do MST, a Cozinha Solidária do MTST ou do próprio APAMA, que ajuda animais resgatados. E campanhas do tipo recomeços, cadastradas pelas famílias que perderam tudo e precisam de ajuda para se reerguerem. Acesse descubra.apoia.se barra redes traço solidárias e ajude o povo do Rio Grande do Sul a se reestabelecer da forma que melhor conseguir. Lembrando, todo apoio importa, independente do montante. Não existe apoio pequeno demais. Tamo junto, galera do Rio Grande do Sul. A gente vai fazendo a nossa parte, o que a gente puder, e ficamos na torcida por aqui para que tudo isso fique para trás o mais rápido possível. Tem dias em que eu pego o celular na mão, vou responder alguém no WhatsApp ou no Instagram e pimba. Lá se foi meu dedão escorregando pela tela e clicando no botão de ligação. Do nada eu estou fazendo uma chamada de vídeo com um desconhecido. Fico desesperado para tentar desligar antes da pessoa atender. São cinco segundos que duram uma eternidade. E depois de conseguir desligar a tempo, eu ainda mando uma mensagem. Desculpa o vovó Nauta aqui. Meu dedo escorregou e eu liguei sem querer. Eu juro que eu não consigo entender direito quando eu fiz a passagem de moleque dos computer para um idoso na internet. Mas hoje em dia eu sinto que eu não falo mais o idioma atual da rede mundial de computadores. Sei lá, eu ainda faço podcast em áudio numa época em que basicamente todo mundo tem um cenário com uma cortininha e convida pessoas para fazerem polêmicas que geram cortes que viralizam. Eu nem corto no meu podcast e dou conta de fazer direito. Tem dias que eu me questiono se a internet ainda é lugar para mim. Talvez eu tenha sido um entusiasta da internet cedo demais. O fato de eu ainda lembrar do meu número de ICQ ou de ter sido operador de alguns canais da rede Brasnet do Mirk, talvez agora estejam cobrando o seu preço. Às vezes me sinto analógico demais para essa era totalmente digital. Mas eu também me sentia digital demais para aquela era totalmente analógica. Seria a minha existência um sacrifício necessário para fazer a transição entre duas eras? Calma, respira. Acho que eu estou levando isso a sério demais. Sendo sincero, eu simplesmente sinto que eu não consigo mais acompanhar as tendências. Eu lembro que há uns 10 ou 15 anos atrás, eu me sentia o Neo em Matrix. Eu via por trás dos códigos, aquele preto e verde caindo. Achava que entendia como funcionavam os algoritmos das então jovenzinhas redes sociais e os tão recentes aplicativos de streaming como YouTube ou Netflix. Que programa de velho pai é que vai ficar esse, né? Mas talvez eu esteja só saudosista do tempo em que as pessoas entravam na internet para assistir a uns clipes engraçados, passar o dia em blogs e no 9gag, esperando qual seria o próximo Harlem Shake. Em algum lugar no tempo, entre esse saudoso período e esse em que estamos, parece que fui congelado como o Stallone e o Wesley Snipes no filme Demolidor. É uma sensação estranha. Parece que eu perdi alguma coisa. Do nada frequento uma festa e jovens estão com os celulares em mãos, se filmando enquanto fazem coreografias que todos conhecem. Menos eu. Entretanto, diferente do que acontecia na minha infância, aquelas coreografias não eram demonstradas pelo Jacaré, pela Sheila Carvalho e pela Carla Pérez numa apresentação do Elchan em pleno domingo legal, na frente do Gugu. Dizem que foi uma TikToker de 16 anos que inventou, sei lá. Aí eu abro o Instagram, poste qualquer foto e tenha o melhor junho da sua vida. Caraca, qualquer foto. Se eu postar uma foto, sei lá, praticando um crime, suposto crime, tô brincando. Mas mesmo assim eu teria o melhor junho da minha vida? A polícia olharia e falaria, pô, não dá pra prender ele, né? Ele seguiu a trend e a gente não pode tirar dele o melhor junho da vida dele. Porque se eu fosse preso, não seria o melhor junho da minha vida. Todos os outros junhos eu nunca fui preso, né? Eu me sinto alguém de outra época, realmente. Esse salto temporal me tirou um pouco da realidade, sabe? A verdade é que a internet atual, pra mim, se apresenta como três conchinhas num suporte de banheiro que antes carregava papel higiênico. É um mistério. Não sei como funciona, não sei quem inventou. Eu não entendo. Eu não sei se envelhecer é bem a palavra, mas ela parece muito adequada quando às oito da manhã eu me pego vendo uma sequência de reels que me enviaram por mensagens diretas no Instagram e deixo o meu celular cair nas minhas próprias mãos, no meu próprio rosto. Nada desperta tanto a gente do que uma porrada na cara, vindo da queda do seu próprio aparelho celular por conta de uma burrice que você mesmo cometeu. E é sobre esse despertar que eu quero falar hoje. Sobre como eu me sinto velho demais pra essa internet. Mas ainda amo estar por aqui e como não consigo largar o osso. Inclusive agora nem posso, né? Eu fiz disso aqui a minha carreira. Agora já foi. Só me sobra então vir até aqui e reclamar na frente dessa máquina que imprime multas pra pegar meus papéis, voltar pro banheiro e fazer as coisas da forma que eu sei. Muito obrigado, seu cabeça de merda, safado, pentelho, babaca, pé no saco. Uhum. Adeus pras três conchinhas. Nos vemos daqui a pouquinho. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro e hoje dentro da minha cabeça recebo Raquel Real. Olha aí que orgulho, hein? Que honra. Olha só, honra minha de entrar nessa cabeçona. Uma bela cabeça, cabeça enorme. Mas ô Raquel, inclusive queria dizer que apesar de você também ser da família real, né? Porque afinal de contas ser príncipe real, não temos parentesco, né? Inclusive. Sou. Mas um dos motivos pelo qual eu quis chamar pra gravar esse programa em específico é porque eu admiro muito a sua luta na internet. E quando eu digo luta, é luta mesmo. Porque eu entendo que você tem várias contradições com a internet. Olhar pra internet e não entendê-la. Mas assim, sempre. Isso sempre. A internet é um universo paralelo. Se eu já não entendo a vida real, você imagina a vida habitual. Quem entende? Quem entende? Essa maluquice toda. É só gente doida. Pois é. Ninguém tá bem. E eu acho que a gente passou muito tempo, assim. Eu sei que você também deve ter pego muito tempo de internet, desde blog e tudo mais, e acompanhar aquela internet que era um pouco mais pacífica da gente tá simplesmente... Entra num blog, vê um vídeozinho engraçado, manda pra um amigo e isso. Pra virar o que virou hoje, eu me sinto um idoso, assim. Hoje eu olho pro... Primeiro que eu comecei a mecanicamente ficar idoso, né? O cara que pega o WhatsApp e liga pra alguém sem querer. Total. Vai responder alguém no Instagram e faz uma chamada de vídeo com desconhecidos. O que que eu tô fazendo? Mas, além de tudo, olhar pras trends e não entender nada. Assim, como é que a gente parou aqui? Por que que... Hoje em dia, pessoas normalizaram botar uma camiseta na cabeça e fingir que é cabelo, assim. Porra! Demais! Isso me deixa muito perturbada. Porque aí eu penso, será que é errada? Será que eu tô errada? Será que eu não tô sabendo viver? O que que tá acontecendo com a minha vida? Porque eu olho, eu vejo, assim, vários jovens, é... Jovem! É muito bom, porque também a coisa da idade, né? De você chamar jovens de jovens. É! Os jovens! Você põe esse coca como... Ai, nossa, como eu sou anciã! Velho! É velha! É porque eu entendo... Por exemplo, você vê umas trends, aquela da lutinha, até fiz a zoeira dela, que é aquela coisa... Que eles pegam uma música antiga, né? Aham! Tum, 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 tum... E aí, eles fazem a posição de lutinha, meio como se estivesse de videogame. Uhum! E aí, tipo, ah, vou tomar banho, não vai! É uma coisa tão imbecil! É! E assim, e assim, vamos falar a verdade, vamos falar a verdade. Tiveram trends muito legais, já! Uhum! Tem coisas muito legais que você faz, tipo, tem uma que eu amo, por exemplo, que é a do... Lembra das crianças do vestir o sapato pra me ajudar a brigar? Sim, maravilhosa! Eu amo essa, essa eu acho muito engraçada, tem coisas muito engraçadas, só que aí tem umas que são nada, tipo essa. Ai, vamos fazer nada aqui pra ganhar um milhão de views, e aí tem um milhão de views. Aí eu penso, a errada sou eu. Exato! A trouxa sou eu, a otária sou eu. Eu que não entendo, exato, eu que tô por fora. Eu que não entendo. Essa sensação. Exato! E pior, eu não só não entendo, como eu me recuso a fazer. Eu me recuso. Essa sensação de se recusar que é a pior, porque eu também compartilho isso com você, que é em relação ao mesmo tempo que é o meu trabalho, eu deveria fazer essas coisas, né? Eu fico me culpando de... Eu tô deixando de ganhar dinheiro, tô deixando de, sei lá, trabalhar, porque eu sou teimoso, sei lá. Eu tava pensando isso exatamente. Eu tava antes de dormir, eu fui na aba lá, é, inspiração do Instagram. Fiquei puta! Mas assim, você tá me indicando isso de inspiração pra mim, que não tem nada a ver comigo, isso, mas que eu sentia nada a ver comigo, como... Eu falei, gente, você tá me tirando, né, Instagram? Uma coisa boba, besta, que é de dancinha, sei lá, de dublar áudio, por exemplo. Beleza, tem umas dublagens até que é engraçado com o título que você põe e tal. Mas assim, os vídeos que não são nada, e assim, cada vez mais curtos, tá? Isso é outra coisa que a gente precisa falar. As pessoas já não têm mais. Inclusive eu também, acho que, eu não sei se você tem isso também. É, eu vim da geração, quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu vim do YouTube. E o YouTube tinha uma premissa que quanto mais você retém as pessoas, melhor. Ou seja, eles valorizavam vídeos longos. Sim. E eu assistia vídeos longos. É. Hoje em dia, você precisa colocar, dividir a tela, vai, sei lá, um corte de alguém falando com um ASMR de alguma coisa, tipo, o pessoal cortando sabonete. É. Porque não prende a atenção da galera mais. E eu me coloco nisso também. Porque às vezes eu me pego sem paciência de assistir um vídeo curto. E eu falo, gente, o que eu virei? É. O que tá acontecendo? Isso te atrapalha fora da internet também? Porque às vezes isso me atrapalha, sei lá, assistindo TV, assistindo uma série. Eu falo, eu não consigo, sei lá, parece que tudo ao meu redor vai me chamar atenção e vai me tirar da TV. Exato. E a hora que eu vejo, não aconteceu nada. Eu tô olhando pra tela do meu celular e não tem nada. Mas eu não tô olhando pra TV que tá passando um negócio que eu queria ver. Exato. Ontem mesmo eu tive que voltar à série. É. Porque eu perdi alguma coisa que eu não tinha, porque eu fiquei mexendo no celular. É, é horrível isso. Parece que o nosso poder de concentração tá muito ruim, né? Acabou. E ele já foi bom. Meu poder de concentração já foi bom. Hoje ele tá totalmente comprometido, porque eu passo muito tempo no celular. É, até querer, você tá fazendo uma coisa e faz outra ao mesmo tempo. Tipo, eu parei de fazer uma coisa de cada vez. Isso eu trabalho muito na terapia, porque eu tenho tag, né? É, transição de ansiedade generalizada. Então já é do meu, da minha cabeça, desde sempre, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu trabalho isso. Então eu percebo quando eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Em algum momento eu percebo, quando eu já tô totalmente birulemb. Mas ontem eu percebi, eu falei, caraca, meu, ó, que é uma série mais legal. Eu perdendo o acontecimento porque eu tava no celular. O poder de concentração tá muito baixo. E aí eu percebo que as redes sociais, não todas, tá? O Instagram tem valorizado muito isso. Um vi, ai, amamos vídeo de 10 segundos. O cara faz, oi, tchau. E aí acaba. Aí você fica de porra. Em contramão do TikTok, eu tô dizendo, posta vídeo mais longo. Aí eu falo, pô, ó. Meio colô, né? O que eu faço aqui? Pra onde eu vou, meu Deus? O que vocês querem de mim nessa rede social? Tem dia que parece que eu só, eu sinto que eu tô nadando contra a maré. E eu deveria aceitar que não é pra mim. Sim, de verdade. Ele falou, cara, não é pra mim, não é possível. E aí eu olho e falo, não, peraí. Eu sei que tem muita coisa aqui que ainda gosto, que ainda é legal, porque é maneiro. Então você fica nessa dualidade de não parecer um véio paia. De renegar tudo isso. E para, vamos queimar tudo. E vamos, cadeira de balanço. Parque. Esquece. Mas, ao mesmo tempo, tem muito, a internet, ela criou, assim, linguagens, né? Sei lá, na época de, que era menos... Eu vou usar dessa forma, mas eu não sei se é exatamente isso que eu queria dizer. Mas tinha uma época atrás que tinha menos influenciadores e menos... Sei lá, parece que tinha... Parece que é como a TV, que tinha seis canais. Tipo, a gente tinha dez influenciadores no Brasil. Quinze. No YouTube. É, isso. Todos no YouTube, praticamente. É. Agora, tem um milhão de pessoas que tem duas milhões de seguidores e você nunca ouviu falar nessas pessoas. Você fala, cara, quem é esse ser humano que tem quatro milhões de seguidores e eu nunca vi? Nunca. E eu nunca deixei de estar na internet. Sempre estive aqui. Essa pessoa passou por mim num ponto cego e ela disparou, acumulou uma galera, o Carlinhos Maia. Quinze milhão, sei lá, conseguidores que ele tem. Eu não vi ele crescer. Eu só vi depois que ele já era enorme. Uhum. Pronto. Você piscou, aí virou. A gente tem duas questões, tipo, geracionais, eu acho. Eu e você, a gente é muito... A gente sabe... A gente pegou a época da TV e da internet. Tipo, a ascensão dos dois, né? Então, a gente via o Gugu de domingo, quer dizer, oi? A gente sabe... É muito doido porque, por exemplo, meus pais, e acredito que os seus também, não saibam quem são pessoas que a gente sabe quem são por conta da internet. Com certeza não. E eu posso afirmar que meus sobrinhos, que são novos, não sabem quem são pessoas da TV que são muito famosas. Mas sabem quem são pessoas da internet que meus pais não conhecem. E a gente tá naquele meio. Então, a gente tá vendo tudo acontecer. E aí, também reforço a minha indignação aqui com o fato de chamar influenciador de profissão. Influencer deveria ser uma consequência do trabalho que você faz. Também acho. E não uma profissão. E aí que as coisas ficam... Porque as pessoas querem ser influencer. Tá, você quer ser influencer. O que você quer fazer? Quer só falar... Porque, ao meu ver, quando você quer ser influencer, você quer influenciar as pessoas. Ou seja, você quer fazer com que as pessoas comprem as coisas e fazer público. Tá, mas pra isso você precisa de um trabalho. É, eu lembro do cara que fazia aquela propaganda do Bombril. Você quer ser esse cara? Esse cara é um influenciador. Você quer ser o Círio Bottini? O Círio Bottini, pra mim, é o maior influenciador. Exatamente. O Bottini é meu. Ele é o primeiro influenciador brasileiro, se você pensar assim. Porque a gente já comprou de panela com esse homem, não tá escrito no gibi. Nossa. É verdade. Talvez isso seja até um negócio que me deixe meio amargurado. De olhar e falar, cara, pô, eu tô fazendo coisa há tanto tempo, cara. E aí eu vejo... E assim, parece um recalque. Porque às vezes é recalque mesmo. Caraca, cara. Pô, os caras tão enchendo o rabo de dinheiro. Eu nem sei o que essa pessoa faz. Eu nunca vi nada dela. Ela só existe e tem seguidor. E é isso aí. E eu falo, cara, beleza. Eu não quero tirar o dinheiro dela. Eu gostaria também de ter. Esse é o ponto. Queria entender como é que esse trabalho funciona de você simplesmente existir, ter fã. E eu acho que existe uma parada que sempre existiu de você ter as celebridades. E acho que a gente só tem que entender que é isso, né? Enfim, as pessoas são as celebridades modernas, assim. Sei lá, a Paris Hilton também não sabia o que ela fazia. Ela era filha dos Hilton lá. Ela era herdeira. Mas ela era enorme. Ela começou a fazer filme. Agora as pessoas são herdeiras de rede social e não de pai e mãe agora. É verdade. É verdade. É estranho. Eu tenho um problema a mais ainda. Porque eu trabalhei, antes de estar fazendo vídeo e tudo mais, eu trabalhei nos bastidores. Eu dirigia canais de YouTube. Então, eu dirigi muitas blogueiras. Fazia publi de coisa de maquiagem, né? De serum e tal. Então, eu fiz o canal de L'Oreal Paris. Eu dirigi o canal de L'Oreal Paris. Caraca. Então, eu conheci muita gente, tipo, nesse meio, assim, sabe? E tinha muita gente legal. Ponta firma, assim. Profícia, as meninas... Meu, os caras, as meninas profícia. Chega lá, roteiro... Mas o que tem de gente que ganha uma caralhada de dinheiro, que enche o rabo de dinheiro, pra falar de um produto que não faz ideia do que se trata, de chegar lá na hora e... Ai, compre isso, não sei o quê. Você não faz ideia. É, é o lance do tigrinho, né? É o lance do... É. Os caras aceitam... Vou fazer propaganda aqui de site de aposta em jogo do tigrinho e tal. E as pessoas nem se informam do que é legal, o que não é, o que pode, o que não pode. Ela recebe um e-mail. Você quer tanto pra postar isso aqui? Quero. Manda bala. Quero sim. Você não tem vontade? Às vezes eu penso, eu penso assim, ó, gente, eu não aguento mais esse universo. Tá muita loucura, eu também não sei o que eu tô fazendo mais, o que as pessoas tão fazendo. E se eu pedisse muito dinheiro pra fazer uma publi de bete, tipo assim, enche o rabo de dinheiro. E aí eu sumo do mapa. Tipo, me cancela, foda-se. Acabou. E eu não trabalho mais com isso e eu vivo do dinheiro do bete. Aposentadoria, é, aposentadoria. Eu penso muito nisso, às vezes, sabe? De tipo, foda-se, foda-se, vamos subir do mapa, acabou. É porque eu acho que, assim, né, é meio, não quero jogar água no seu chope, mas eu não sei se você, com a cabeça que você tem a minha vida inteira, conseguiria viver com isso. Eu acho que esse é o grande problema de não ser um completo irresponsável, né? Acho que é um... É, é um problema. É um peso. Ser parcialmente irresponsável é triste. É, eu acho que a gente tá pobre ainda porque a gente tem consciência, né? Acho que não só por isso. Não só por isso, mas é um motivo. Também. Isso me acalenta, gosto de pensar assim, falar, tá, não sou um completo arrombado também, então, tudo bem, acho que... Mas no mundo de arrombados, a gente fica parecendo otário. Eu tava pensando nisso, sabe, esses dias também. Eu tava falando assim, cara, chega, eu vou virar negacionista, foda-se. Foda-se. Foda-se, tipo, sério, eu vou acreditar em terra plana, eu vou colocar um alumínio na minha cabeça, vou sair falando com... Colocando o celular na cabeça e pedindo intervenção dos alienígenas. Dane-se, dane-se, chega. É muito difícil viver na realidade, às vezes. É, doloroso. É mais fácil você dizer... Ah, porque se eu sou negacionista, eu sou burra. E tô no meu mundinho burro. É. E quem sofre, quem sofre com isso, é quem tá vendo tudo isso, enxergando a realidade, não falando que a gente é mais inteligente e tal, mas a gente é mais inteligente que quem acredita em terra plana, vamos... É uma questão, pô, não é uma questão de nem inteligência, é uma questão de negar a realidade, é foda. Exato, e aí às vezes eu penso, e se eu negasse a realidade, eu ia viver muito mais em paz. É, a ignorância é uma bênção. A gente ia viver muito mais em paz, gente, não ia ter briga no Twitter. Nossa. A política, ai, não sei o quê, se a gente falando besteira, a gente dá... Você ia falar, não sei do que vocês estão falando, eu tô aqui na minha terra plana em paz, com meu alumínio na cabeça. Exato, exato. Batendo palma pra pneu, me deixa em paz. E falando, olha aqui, contra Naruto, o que é mais importante? Legal, beleza, ótimo, olha que simples a pergunta, maravilha. É isso, entendeu? Ah, eu penso nisso todo dia, sabe, chega o momento da vida também da nossa geração, da nossa idade, velhos que somos, eu penso, paz ou razão? Chega naquele, né? Ah. Chega nisso, paz ou razão? O que a gente quer da vida? Hoje eu quero paz, eu cansei de querer ter razão já. Eu ia falar que essa escolha é diária, né? É diária. É diária, é diária. Tem dia que a gente acorda querendo ter razão, que aí é um dia doloroso e chato, mas quando você escolhe paz, é uma alegria. E aí você se arrepende dos dias que você escolhe razão. É verdade. A internet como um todo, ela mudou tanto, eu às vezes sinto que eu fui congelado em algum lugar, tipo 2013, 14, e acordei em 2024, assim, perdi um salto temporal aí, em que, sei lá, a gente ria de Forever Alone e fui, essas carinhas. Aham, aí amava, amava. Tava rindo de tirinha o tempo todo. De repente, tem, sei lá, o Instagram botando sua vez no lado direito, eu só quero passar o próximo story, ele tá me forçando a interagir, falando pra eu, cara, coloca aqui uma música de 20 anos atrás. Aí eu, tipo, cara, não sei nem se eu quero botar uma música de 20 anos atrás de fato ou não, mas as pessoas tão fazendo, é legal. E assim, parece que é um negócio tão egocêntrico, às vezes eu olho, eu paro pra, e talvez eu esteja pensando demais sobre as coisas e falo, não precisa pensar demais, é só agir. Mas parece que todo mundo só quer mostrar a sua e ninguém quer ver a de ninguém, essa é a verdade, as pessoas só querem, eu quero mostrar a minha. É, eu sou nisso. Então eu vou escolher a melhor música foda e a pessoa vai ver meio segundo do seu story e ela vai pular, ninguém vai ver, ninguém vai ouvir a sua música, ninguém vai parar, sei lá, a pessoa que tem o crush em você vai parar 15 segundos pra falar, olha aqui, pô, o cara que eu postou aqui, que legal. É... O resto, ninguém, vai todo mundo passar reto. Não. Ninguém liga pro que você tá postando. Mas isso é uma coisa total da internet, a gente só quer falar e não quer escutar. Os debates também, né? Quando eu vejo, eu gosto muito de ver treta de Twitter de gente que eu nem conheço. Às vezes eu fico olhando e aí eu falo, gente, o que vocês estão falando? Ninguém tá leido o que o outro tá falando, ninguém se importa. É totalmente ego. Quando eu posto lá, o Sua Vez, capinha da Vogue, que agora tá super que você tem a capa da Vogue e você põe uma foto, eu fiz. Claro. Eu falo, não, eu vou fazer uma biscoitada, eu vou fazer. Mas sabendo o quê? Que ninguém se importa. É. Entendeu? Se você faz consciente, pelo menos você tá lá feliz. É liberdade, é libertador, pelo menos. É, tipo assim, você prefere o quê? Noite ou dia? Pizza ou cachorro quente? Ninguém se importa com o que você faz. Foda-se. Exato. É um grande foda-se. Mas às vezes eu gosto também dessa, eu zoo muito isso, né? Essas trens e tal. Mas eu acho que às vezes é necessário, que a gente só quer ser fútil e se divertir e não pensar. Exato. Eu acho que tem esses momentos, né? Tem. E tem uma relação com, sei lá, na época da MSN, quando a gente via a pessoa três da manhã e ela mandava um, oxe, kkk, não dorme não pra puxar papo, entendeu? Essas coisas são... É. São um small talk pra você chamar atenção e tipo, ah, você prefere pizza cachorro quente? Que absurdo. Nossa, então, acho que tem sua função. Tem. A dificuldade pra mim é entender como que isso virou conteúdo de fato e não simplesmente um... Então, mas quem que vê que isso é conteúdo? Porque pra mim isso não é conteúdo, pra mim isso é só uma besteira. É, pode ser também, pode ser. É que tem tanta gente usando que parece que é, né? Às vezes parece que tá maquiado de conteúdo, mas talvez de fato não seja, talvez seja só besteira mesmo e a gente olha e confunde tudo, né, hoje em dia. É, é porque a gente tem uma enxurrada de informação no meio da nossa cara, né? Por isso que a gente também tá com o poder zero de se concentrar numa coisa só. É. Porque a gente vai passando pra cima, é só um toque, né? É. Próximo, próximo. Quando você viu, em, sei lá, cinco minutos, você já passou por quatro, cinco rios, mais que isso, até dez rios diferentes, sabe? Pois é. Aí você fica tipo, meu, o que que tá acontecendo comigo? Aí você fica com uma cabeça cheia de informação, não entende nada, e quando você viu, você foi sugado pelas coisas que você fala, como que eu vim para aqui? Eu só tenho 12 anos. Tem uma outra coisa também que me pega da internet de hoje, de olhar, que é a super exposição que rolou, assim, acho que você falou aí desse lance de criança, né? De, ah, criança vestindo tênis e tal. Eu acho que, assim, dez anos atrás eu ficaria apavorado de um vídeo assim. Falar, cara, porra, essa é uma criança, cara, a pessoa tá botando a criança pra fazer vídeo e tal. Aí eu acho, uma coisa que você faz, que eu acho genial, sou muito fã do seu pai, inclusive, eu acho que é um ser humano incrível. Ah, ele é demais, né? O quê? O tanto que ele topa ser exposto é maravilhoso, inacreditável. Ele ama, você não sabe, ele me dá ideia. Ele fala, Raquel, eu tive uma ideia. Aí outro dia, juro, e ele é muito, minha mãe zoa muito ele, né? Percebo também. Minha mãe zoa muito ele. Ela fala, nossa, como ele é parecido, como ele se achou, chamou a bolacha do pacote. Porque ele chega aqui e ele fala assim, ai, tô precisando aparecer, seu público tá pedindo pra eu aparecer, né, Raquel? Ah, que maravilhoso. Juro. É muito maravilhoso. É, ele tá certo. Tá certo. Pô, 70 anos aposentado, tá certo. Não, e você vê, eu acho que esse é o lance que é um desprendimento que a gente não tem ainda. Você olhar e falar, pô, a gente quer fazer, por mais que a gente apareça se zoando, regaça o caramba, cara, esse desprendimento de, caraca, né, uma pessoa ainda mais, um pouco mais velha que a gente, olhar e falar, exigiria esse tipo de nosso respeito da sociedade e tal, e você se desprender disso e perceber que, mano, foda-se, isso aqui é um conteúdo e é uma concepção que a gente não tem essa consciência de, esse conteúdo internet ele é tão passageiro que se eu passar uma vergonha enorme aqui, amanhã foda-se. É verdade. Foda-se. Não é uma parada que, caraca, vai marcar se foi legal, mas se não foi legal, caguei. Já foi outra manhã. É verdade, a gente se dá muita importância também, né? É, a gente fica preso. É muita importância, é. A gente pensa, ainda mais você que é roteirista de humor e tal, acho que tem esse lance de a gente escrever uma parada de, é, pô, isso aqui tá legal, essa piada eu quero que encaixe. E nem sempre pega, e nem sempre encaixa. E aí você fica procurando, sabe quando você ouve o aplauso e você fala, cadê o aplauso? Cadê a galera aí? Cara, mas isso é um problema, assim, que eu acho que vai ser pra sempre na nossa vida, sabia? Eu tenho uma personagem que eu acho que, assim, eu gosto muito, eu tenho muito orgulho dos vídeos que eu sei, foi, pô, esse texto ficou maneiro e tal, que legal, que legal essas piadas, essa coisa que eu fico orgulhosa, tem uns vídeos que eu fico orgulhoso. E tem outros que eu, eu falo, por que eu fiz isso? Eu concordo que eu fiz isso só porque as pessoas gostam e que dava audiência, eu falo, ah, bom, se meu compromisso é fazer as pessoas dar risada e elas gostam disso, por mais que eu não goste, eu vou fazer. E aí eu fazia, tipo, sei lá, a Good Vibes, que ela dava um grito no final, é zero elaborado, zero roteiro, assim, tipo, é meio nada. Só que eu fazia, e as pessoas gostavam e tal. E aí uma vez, até conversando com o Banguela sobre isso, ele falou, já pensou que as pessoas só querem, não querem pensar, só querem justamente a questão de fazer a trend do software, e só querem olhar um vídeo bobo e dar risada e pronto. Eu falo, ah, é isso, né, esse é o nosso compromisso. E aí eu fico sempre nesse dilema, fazer, às vezes, um vídeo que te dê orgulho, mas que não te dê visualização, ou fazer um vídeo que dê muita visualização, mas não te dê tanto orgulho. E aí eu faço um pouco dos dois, um pouco de droga, um pouco de salada. Porque esse é o equilíbrio, por que no final de contas a internet ainda apaga minhas contas, né, não vamos ser hipócritas de falar que, tipo, ai não, eu vou cuidar só do que é meu e não sei, não, eu quero, quero ter número pra poder conseguir anunciar e conseguir ter dinheiro. Claro. Porque senão é isso, ou é isso, eu vou fazer o bet e vou embora, entendeu? É isso. É isso, porque não dá pra viver da nossa arte na praia também e... Não dá. Esse é o lance, né, olhar que nem todo dia de trabalho vai ser um dia de trabalho, que a gente vai olhar e falar, cara, que dia de trabalho, foda, às vezes é um dia de trabalho. É. É ruim ter essa consciência, né, de olhar e falar, pô, porque a gente gostaria, obviamente, né, de todo dia sair super realizado e tal, mas eu acho isso é uma utopia inatingível em qualquer profissão, em qualquer carreira, né, só. Qualquer profissão, qualquer profissão. Você vai ter o dia... Mas, assim, também acho que a gente tem que ser justo aqui e falar, porque eu vim dos bastidores, né, e tudo mais. E, cara, eu trabalho pra caceta, né, eu faço vídeo e tal, eu faço ponteiro, eu trabalho bastante, mas a minha qualidade de trabalho hoje, trabalhando na frente das câmeras, muito melhor do que quando eu tava numa... Eu trabalhei na Jovem Pan, né, Basta Liziz Amadeira. Momentos insalubres da minha vida, de abuso total, sabe, tipo, bizarro. Então, eu fico pensando quanto hoje minha vida tá muito melhor. Mas, tudo tem o seu lado, o seu, né, que a internet te deixa, você se compara pra caramba. É o que você começou falando, você vê umas pessoas que você nem sabe, que estão com milhões, você fala, faz o quê? Aí você vai ver, não faz nada, faz um negócio que nada. É. Mas ele tá, porra. Você fica meio torto, assim, das ideias, meio desnorteado, que você fala, pô, assim, o que eu perdi, o que isso passou por mim, por onde passou, que eu perdi essa onda, eu não vi nem crescendo. É, assim, tem uma... Eu tô vivendo um fenômeno agora, porque minha namorada, ela tá fazendo faculdade, né, depois de... Uhum. Ela tá com 37 anos, na faculdade de psicologia. Aí você imagina, só tem jovem de 18, 17 anos. E hoje, você vai pra uma festa de faculdade, é... Criançada com o celular na mão. Criançada, chama de... Ah, que foda, mas é isso. É, a molecada. Molecada com o celular na mão, 17, 18 anos, fazendo coreografiazinha, TikTok e tal, puxando passinho, um filmando o outro, e aí, Instagram da Atlética da faculdade, filmando o beijo triplo e postando, falando, gente, se eu fizesse faculdade nessa época, eu estaria apavorado, eu estaria desesperado pela exposição, por tudo. E eles estão vivendo o melhor da vida, curtindo horrores. Ninguém liga. Porque pra eles, a realidade é essa mesmo, é tipo, olha, é isso aqui que a gente faz e ninguém liga muito pra isso, porque tá todo mundo tão exposto. Pra gente, é grande coisa. Eu me sinto um senhorzinho conservador ali, eu falo, cara, que isso, pô. É, às vezes tem coisa que eu falo, gente, que absurdo é esse que tão fazendo aqui? E deu como pão. Se protege um pouco, e você fica com medo, e fala, não, peraí, não tem medo, tá tudo bem, tá todo mundo na mesma vibe aqui, tá tudo cegado. Todo mundo, é, todo mundo surfando na mesma onda, sabe, eu acho que no final é meio que isso, assim. É, mas é louco, porque é isso, ao mesmo tempo que a exposição, né, a gente, é aquilo, a gente via o Gugu na hora do almoço, a banheira do Gugu fazendo, então, mudou, eu acho que a plataforma e os objetivos, de repente, tipo, antes a gente ligava pra ver, hoje acontece de aparecer na nossa tela pra ver. É. Eu percebo também que tem, você falou, né, que a sua namorada faz faculdade de psicologia, e eu acho que com esse negócio da internet, todas as profissões meio que olharam e falaram, em algum momento, se sentiram, tipo, porra, o que que tá acontecendo na minha profissão, sabe, com a internet? Total. Mudando, tipo, você falou da dancinha, né, os dançarinos, por exemplo, que antes não faziam dancinha, né, eu vejo dançarino fazendo, dançarino falando, porra, dança de TikTok e o TikTok não é a dança que a gente faz aqui, entendeu? Eu acho que, sei lá, é transformação, né, não tem jeito, é tudo uma questão de transformação. Eu me sinto meio, às vezes, o taxista quando o Uber chegou. É isso, é isso. A gente tá no táxi aqui com o nosso alvará da prefeitura, andando de boca, com a minha cadeira de bolinha aqui que eu tenho de taxista, eu falo, cara... Ué, eu falei! A gente tá preso nesse táxi aqui, do Agostinho Carrara, que é o nosso alvará com tudo pronto. E aí chegou o Uber e engoliu a gente, a gente, ué, mas e meus clientes, o táxi? No fundo, a gente deveria entender que, cara, mudou. Eu acho que a gente só tem a perder se a gente ficar batendo o pé e protelando, entrar nessa, sabe? É a coisa, quando chegou o... E eu acho que as coisas não vão se extinguir, porque se fosse assim, o rádio não existiria mais, mesmo com o podcast, né? É, só transforma, né? Eu acho que as coisas se transformam e a gente vai ter que aprender a... Vai chegar o momento que a gente vai falar, foda-se, eu não vou aprender mais nada nessa vida, eu não quero saber como é que usa... E aí a gente vai ser os nossos pais. A gente vai falar, como é que acessa aqui o Gmail, filha? Vai ser isso daqui a pouco. Internet caiu, meu. Então vai ser isso daqui a pouco. Mas, por hora, a gente vai ter que se adaptar, eu acho. Acho que tudo é adaptável. E é igual a comédia. Comédia, você tem que se reinventar, porque a sociedade tá mudando sempre. Não adianta você pegar e fazer piada de 10 anos atrás hoje. É, algumas até funcionam, mas assim, né? O pensamento de 10 anos atrás, o nosso, era diferente do de hoje. É. Então é isso, a gente vai ter que se reciclar. Por mais preguiça que deu, morro de preguiça por mim, a gente ficaria aqui, ó. A gente ficaria no rádio, ó. Ainda nem teria TV, foda-se. É. Vou ficar na rádio e novela. Mas é isso, a gente vai ter que se adaptar e comprar. E também eu acho que é importante também a gente selecionar. Não vou fazer dancinha e colocar a camiseta na cabeça. Eu não vou fazer isso. É, exato. Acho que dá pra enceder sem trair completamente o que a gente acredita, né? É, eu acho. Eu acho. Exatamente isso. Porque tem, e esse é meio romântico de falar, mas é verdade. Acho que tem uma parada de você fazer a sua arte, assim, que você chama de arte. Que é a tua expressão de quem você é. E fala, pô, eu sei como eu gosto de me expressar. Nem sempre as pessoas vão me entender. Às vezes vão achar que eu sou só um maluco que tá fazendo música sobre cigarro. E tudo bem, beleza. As pessoas vão rir e falar, tá. Mas vai ter quem vai rir e vai se conectar. Eu acho que tem um pouco disso de você pensar romântico e entender que não pode ser só o romântico. Não pode ser só o trabalho. Vão ter dias mais românticos e dias mais trampo. E é isso aí, bicho. Aceita e segue em frente. É uma coisa meio coach, né? É. Qual o seu propósito? Pior que é. Eu acho que a gente tem que aprender nos novos códigos da internet. Se a gente foi capaz de aprender que mandar um emoji de foguinho é flertar e sem falar nada. E aí, sem querer, às vezes clica no foguinho no Instagram de alguém e pede desculpa falando que foi mal, que foi burrice. A gente pode aprender também a... Cara, o que a galera tá gostando agora é isso. O que tá vendendo é aquilo. É. Levar o trabalho como trabalho mesmo também, pra quem trabalha. E pra quem não trabalha, pra quem só curte a internet. Começar a olhar e... E eu acho que tem um treinamento aí que é preocupante. Que a gente nem entrou muito nesse assunto, mas é o lance de como retomar a nossa atenção pras outras coisas também, que não são tão rápidas. Porque essa trend vai passar. A trend de vídeos de 10 segundos também vai passar. E tá passando cada vez mais rápido. É. Vai dar lugar a outra coisa. Eu não sei o que vem a seguir, mas é outra coisa. Ah, carro voador. É. Carro voador. Seu falta o carro voador chegar agora. É. Pois é. E a gente olha pro... Sei lá. Eu lembro de 10 anos atrás. Com o Netflix estourando. Com o House of Cards e os caramba. A galera só maratona no série, que saia tudo num dia só. A galera não se prendia pra ver um filme de uma hora. Via oito horas de série num dia. E hoje a gente não consegue ficar dois minutos no celular vendo o mesmo vídeo. É bizarro. Nossa, é bizarro isso. E você tem uma coisa de querer sempre mais, né? Eu tava lendo até um livro que falava disso. Da dopamina que a gente gera fazendo essas coisas. Então a gente quer sempre mais. E aí quando a gente não tem, a gente entra num limbo muito grande, né? Tipo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero consumir mais, eu quero fazer mais. E aí isso entra muito na questão de número de visualizações. Por exemplo, quando eu comecei, eu tinha, ah, pouco, ah, views lá, x views. Hoje, se eu tenho um vídeo de 100 mil views, que é bom pra caramba, tem mil views, porra, né? Eu acho pouco. Porque a gente sempre quer mais. Mas se meu propósito é fazer as pessoas, meu propósito é a coach, é fazer as pessoas rirem. Eu já fiz 100 mil vezes as pessoas rirem, sei lá. Sim. Fazendo uma comparação bem esdruxo, ó. Convertendo, né? É, convertendo bem esdruxamente. Mas assim, eu quero mais, a gente quer mais. É. É a mesma coisa da série que você falou. A gente assistia, puta, maratonei aqui, né? E agora a gente faz a maratona da série com o celular, porque a gente quer mais. É. Dopamina, ó. Tô aqui, mas eu tô aqui, eu tô ali. E aí eu, por exemplo, odeio ter que esperar o capítulo de uma série que eu amo na semana seguinte, hoje em dia. É, a gente ficou mal acostumado. Porque eu desacostumei. Ah. Antigamente era novela, você esperava no dia seguinte e tal, o próximo capítulo e você ia acompanhando na TV, porque não tinha essa. Saiu um monte e você vê de uma vez. Acostumaram a gente mal. Então eu culpo eles também. Total. Total. É sempre culpa deles. É sempre culpa de alguém que inventou esse... É sempre culpa deles. E eu não quis que mudasse nada. Por mim tava tudo forever alone ainda. Eu nunca pedi. Eu nunca pedi. Exato. Por mim tava tudo forever alone aí, espalhado, do full pra internet inteira. Eu tava feliz. Cara, o MSN era tão bom. Era legal. A janela do MSN já chamava atenção quando a pessoa não te respondia. É, manda um ink do cara peidando, coçando o rabo. É, muito bom. O body poke. Nossa, um body pokezinho, olha aí, ó. Body poke do Orkut. Sabe, tipo assim, coisas boas que a gente viveu. Porque tava bom. A gente tava bem, né? A gente já curtia se estivesse lá. É, pois é. Agora a gente tem que ver o quê? Que a pessoa com camiseta na cabeça fingindo que é mulher. É verdade. É isso, entendeu? Verdade. Apesar que assim, né, eu acho que tem essa colocação de olhar pros conteúdos que a galera publica hoje e a gente, por ser véio, vem essa sensação de é pior. E eu não acho nem que seja pior, né? Acho que talvez seja só simplesmente... Cara, é como se estivesse em coreano e eu não falo coreano ainda. Eu preciso aprender coreano. Talvez eu precise... É, isso. Um básico de coreano pra eu entender ali os videozinhos. Assim como aprendi pra ver um dorama, né? Você vê um dorama ou outro, você aprende pra ver um videozinho. Ah, que videozinho legal. E pronto. Exatamente isso. E eu acho que a nossa geração, por exemplo, acima da nossa geração, a gente é millennium, né? A geração... Qual que é a geração acima da nossa? É... Não é Y? É Y? Eu não sei de geração. Esqueço sempre os nomes. Z, X, sei lá. Isso é outra coisa que me irrita. Esses nomes de geração me irritam. Porque foi tudo mal feito. É. Ah, X, Y, Z, aí millennium. Ah, e agora que acabou o abecedário? Como é que vai ser? A geração A, beta... Por que que não começou a doar? Eu acho que millennium é a Y, né? A geração Y é a millennium, que é de 80 a 95. A Z é de 95 a 2010, que é a Xenials, né? Sei lá por que chama assim também. Então, porque fizeram errado. Deviam ter começado no A, B, C. E a gente ia, entendeu? É muito mais fácil, né? É dominado. Também acho. Mas enfim, a geração antes da nossa devia achar a gente imbecil também. Totalmente. Não, e eu acho que essa é a natureza humana. Essa é a natureza. Você olhar pro mais jovem e pensar, olha o jovem. Olha o jovem, que imbecil. Que imbecil, exato. Grande imbecil. Então, tipo assim, é isso. E a gente pensa a mesma coisa dos outros. Mas também é isso. No final, é exatamente o que você falou. É se adaptar pra você não ser também um... Chato. Um conservador maluco que não entende o que tá acontecendo no mundo, né? Também. É, senão amanhã, não ironicamente, a gente vai tá negacionista de alguma forma. Talvez não seja terra plana. Eu vou tá batendo palma pra pneu. Falta isso daqui, ó. Iaau pra pneu, grito. Eu quero muito. Eu quero ter minha paz, gente. Não aguento mais. Briga no Twitter, cara. Não, chega. Chega, chega, chega. Chega. Já deu. Nossa, eu vou embora. Eu vou jogar, vou apostar na Beth e vou ficar rica. Colocar um alumínio na cabeça e vou embora. Ficar amigo do Paquetá, mudar pra ilha dele e tá tudo certo. Já resolveu. Acabou. Acabou. Ah, o público quer entretenimento, a gente dá o quê? Reflexão. Obrigado por ouvir esse episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos, levando esse papo leve e improvisado com qualquer camarada que topar gravar. Eu queria muito agradecer aqui a Raquel Real. Sigam ela nas redes sociais, no arroba Raquel Real Oficial no Instagram e no arroba Raquel Real OFC no Twitter. Eu acho que de verdade a Raquel é uma das pessoas mais engraçadas que eu já vi em todos esses anos de internet. E sei que você com certeza já trombou com o vídeo dela, seja sacaneando coach, trend ou mesmo se vestindo de demônia e fazendo a lista das pessoas que entrariam no inferno em determinado mês. Mas se por algum acaso você ainda não segue a Raquel, não perca mais nem um segundo do seu tempo e corre pra segui-la e corrigir esse erro. Brigadão Raquel, você é demais, sou fã. Pra você que gostou, siga nas redes sociais no arroba Príncipe Vidani e arroba Cabeça do Vidani, sem cedilha. A gente sempre posta lá links e referências de tudo que a gente comenta por aqui. E por favor, se você puder, classifique o podcast no Spotify e nos demais agregadores. Olha, eu falei podcast. De preferência com cinco estrelinhas, né? Deixe também seus comentários tanto em plataformas como o Spotify ou em redes sociais, nas nossas redes sociais, pra você me contar o que achou desse episódio. Se você curtiu esse episódio, inclusive, considere ajudar lá no apoia.se barra dentro da minha cabeça, sem cedilha também. Temos uma campanha de financiamento coletivo recorrente mensal e com qualquer valor a partir de um real você pode nos ajudar a produzir mais episódios por aqui. Todas as informações que eu citei até agora, inclusive do financiamento coletivo, com as metas nossas pra produção de conteúdo extra, você pode encontrar facilmente no nosso site, dentro-daminhacabeça.com.br. Também sem cedilha, né? Alegria e tranquilidade. Até o programa que vem. Valeu!